No vídeo de hoje eu vou atender a um pedido que as pessoas mais me fazem no Instagram e nas minhas aulas de automaquiagem Clau, como fazer com corretivo, como usar corretivo de maneira eficaz Então eu vou mostrar pra vocês algumas dicas e truques que eu fui aprendendo ao longo do tempo Como uma pessoa com muita olheira, me automaquiando e depois também durante os meus cursos de maquiagem E minha vida de maquiadora e de blogueira por aí Eu sou a Clau Melo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Se você já é inscrito, já tocou sininho pra saber quando tem vídeo novo E se você não é inscrito ou é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever pra saber quando tem novidade por aqui Primeira dica pra corretivo que vai ajudar muito, não só o corretivo, craquelar como desempenho ser melhor É hidratar muito bem a área dos olhos Por anos eu achei que hidratar a área dos olhos só fazia o corretivo acumular Mas não, é o contrário Hidratando bem a área dos olhos o corretivo vai parecer melhor Atualmente os meus hidratantes preferidos pra essa área antes da maquiagem são O Hidro Boost da Neutrodina Que ele tem ácido e alurônico na fórmula E ajuda a hidratar e não deixa a pele muito melecada E o velho e bom creme Nivea Sim, esse aqui ó, da vovó, da latinha azul Que eu redescobri recentemente e que tô amando aplicar antes da maquiagem Porque além dele dar uma boa hidratada na pele, ainda dá uma iluminada nessa área Inclusive você pode passar ele até depois, ao longo do dia Pra dar uma hidratadinha, um glow na pele e de quebra continuar tratando a pele Também tô dormindo com ele Numa grossa camada aqui, como se fosse uma máscara Antes de dormir e tenho notado uma diferença no desempenho dos meus corretivos Assim, muito grande desde que eu comecei a fazer isso Então, hidratação é fundamental pra um bom desempenho do corretivo Já que a gente tá falando de hidratação Uma outra coisa que eu também adoro fazer e que ajuda bastante no efeito do corretivo É misturar um pinguinho de primer, iluminador ou de iluminador líquido Mas bem pouquinho no seu hidratante habitual Esse aqui é o Stroke da MAC, que é perfeito pra isso Você não precisa nem diluir no hidratante Mas qualquer corretivo líquido que você tenha na sua casa Você pode usar pra esse princípio Experimenta e depois me conta aqui nos comentários O resultado é surpreendente Uma outra coisa que a gente deve considerar também É escolher a textura correta do corretivo Pro seu tipo de pele e até mesmo pra sua idade Nem sempre o corretivo que fica ótimo, maravilhoso Cobre tudo na sua amiga, vai servir pra você Porque vocês têm peles diferentes Texturas de pele diferentes De repente até mesmo idades diferentes E nem sempre depende de idade Às vezes a amiga dorme pouco Tem mais bolsa, tem mais olheira Você já não tem tanto Então o ideal é escolher o tipo de corretivo Adequado pro seu tipo de pele Quem tem pele muito seca Quem mora em locais muito secos Ou quem já passou dos 30 Que já sente a textura da pele já um pouquinho diferente De jeito nenhum Deve evitar comprar corretivos muito secos De textura muito seca Aqueles que são bem mate, bem sequinhos Esses aí quase certo de craquelarem Quem já tem pequenas linhas Ou quem já tem um pouquinho de bolsa também O ideal pra quem tem mais de 30 Pra quem tem uma pele madura É escolher corretivos líquidos Mais emolientes De textura mais hidratante Ou também Cremosos Mas que não sejam cremosos muito secos Mais hidratantes Quem tem menos de 20 Quem tem uma pele jovem Lisinha Pode usar e abusar De qualquer textura de corretivo Que provavelmente vai ficar bom E não vai craquelar em você Outra coisa também que deve se considerar É a aplicação A gente vê a beça aqui no Youtube E no Instagram O pessoal fazendo aquele super triângulo invertido Isso só funciona na maioria das vezes Pra peles muito jovens O que eu aprendi com o maquiador Que eu sigo aqui no Youtube O Wayne Goss Foi e dá muito certo pra mim É o seguinte Em vez de eu fazer aquele triângulo invertido aqui Eu aplico o corretivo só aqui Tá vendo Nessa área Nesse cantinho do olho E aí Pode ser com o dedo Vou fazer com o dedo E daqui Eu vou espalhando pro resto do olho Daqui Eu uso aqui de ponta de partida Por quê? Porque a olheira é mais escura aqui Ninguém tem olheira escura pra todo lado Ah, mas eu quero iluminar Aí depois Você vai iluminando aqui Pra essa área Mas ó Eu aplico pra aqui Outra dica Olhar pra cima Também ajuda bastante A esticar a pele Pra o corretivo Assentar melhor Pra espalhar melhor o corretivo Pode aplicar com o dedo Pode aplicar com o pincel Os meus pincéis favoritos São esses aqui Esse aqui Num estilo mais fofinho Esse meu É da Sephora É o 57 Mas Hoje Bacrilan Ruby Rose Várias marcas Já tem pincéis similares E eu gosto muito também Daí do A31 Eles tem uma fórmula Que ela pode se movimentar Ao longo do dia Então especialmente os mais hidratantes Então você tem que escolher um pó super fininho Pra poder selar esse corretivo De maneira ideal Então você vai usar um pó bem fininho De preferência De preferência aqueles que não sejam brancos Vai pegar um pincel Fofó Os meus preferidos São esses dois aqui É 02 Da Macrilan Da Lina Studio E o Setting Brush E o Setting Brush Da Real Techniques Que é perfeito Pra fazer esse tipo de coisa Você vai pegar um pouquinho do pó Bem pouquinho Vai bater Para tirar bem o excesso E vai selar dando batidinhas Bem leve Os pós que eu adoro Pra selar corretivo Que são os meus favoritos Do momento É esse primeiro Que eu usei com vocês Que é o Banana Um tonzinho levemente rosado Adoro o Born This Way Da To Face It Porque além de tudo Ele tem um tonzinho acetinado Ele tem um leve acetinado Que dá um glow-sinho Muito, mas muito discreto Pra isso O Warm Rose Que é um Mineralize Skin Finish Da Mac Que pode ser iluminador Em algumas pessoas Ele não dá certo Ele fica muito branco Ele fica estranho Então é bom você experimentar Ele antes de usar Mas eu gosto bastante Que ele também dá um glowzinho Só tem que tomar cuidado Se você for tirar foto Porque dependendo da luz Se a luz chorou pouca Ele pode dar um reflexo Meio rosadinho Que não vai ficar legal Esse aqui você tem que usar Com moderação Eu gosto mais de usar ele Durante o dia E a Laura Mercier Ela tem um pó Super famoso Finalizador Mas ela também tem Esse finalizador aqui Que é específico Pra área dos olhos Não são o mesmo pó Não é o pó em versão menor Esse aqui é específico Pra selar corretivo Ótimo Excelente Porque ele também tem Uma leve partícula de brilho E apesar de ser branco Ele não reflete muito Nas fotos Dado com o excesso De produto Excesso de produto Faz corretivo Craquelar Então Aquelas demonstrações Aqui no Youtube Ou no Instagram Que a pessoa passa Muito corretivo Aquilo ali Se a sua pele Não for jovem É terrível Então O que você vai fazer É aplicar o corretivo Pouco a pouco Não existe ninguém 100% sem olheira Gente Nem bebê Existe 100% sem olheira Então não se preocupe Em camuflar totalmente A sua olheira Porque não existe ninguém Completamente Sem olheiras No mundo Fica artificial E além de tudo Você fica com o olho Pequenininho Então você fica com aquele Parece que está com o olho De sono E acaba tendo que fazer Às vezes um delineado Embaixo Também Lápis preto Cuidado Ao aplicar lápis preto Na linha d'água E aqui embaixo Especialmente durante o dia Em locais que faz Muito calor Porque ele pode escorrer E pode manchar Opte por sombra Uma sombrinha esfumada Com pincel tipo lápis Que é excelente Para isso Antes de você aplicar O pó finalizador Uma coisa que eu sugiro Também Dá uma esticadinha Na pele Vê onde o corretivo vingou Vem com o dedo Ou com uma esponjinha Tirando o excesso Para dar um acabamento Mais refinado E o risco de craquelar Ser menor depois Outra coisa Que eu também não gosto De fazer É aplicar base Na área dos olhos Eu acho que no meu caso Faz o corretivo craquelar Bastante Eu só gosto De aplicar base Na área dos olhos Quando eu misturo A base Naquele truquezinho Que eu falei Com um pouquinho De iluminador Então é o único momento Que eu aplico Base na área dos olhos Fora isso Eu evito Especialmente Se a base For de textura Muito seca Ainda assim O meu corretivo craquelou Volta umas três casinhas Pode ser Falta de hidratação Excesso de produto Excesso de pó Para selar Ou você não está Espalhando o produto direito Então você volta As casinhas Refaz o passo a passo Ou a textura Também pode não ser Adequada para você Então Refaz o seu passo a passo Repensa Muda de repente A textura Pode ser o clima Também Pode ser a época do ano E não se esqueça Nunca Da hidratação Da área dos olhos Vamos lá Quais são os meus Corretivos preferidos No momento Eu maluca Por corretivo Desde sempre Atualmente Os meus três Corretivos preferidos São o salmão Da Vult Ou esses cremosos Da Vult Também Mas o que eu mais uso É o salmão Porque ele já dá Uma neutralizadinha Na olheira Apesar de ser cremoso Ele pode ser usado Por pele mais madura Sim Sem problema algum Então eu gosto muito dele Por isso Porque ele tem Uma textura cremosa Emoliente Uma boa cobertura E é difícil de errar Na aplicação com ele Eu gosto de aplicar ele Com os dedos Também amo É o meu favorito Que eu acabei de usar Aqui com vocês O Born This Way Da Too Faced Esse aqui É a versão Que ainda tem no Brasil Eles lançaram Uma versão nova Nos Estados Unidos Mais seca Mas esse aqui É mais hidratante E é o meu preferido Espero Que com a novidade Com o lançamento Da nova fórmula Eles não dispensem Essa aqui Que eu acho muito melhor Que é um dos melhores Corretivos Para quem tem pele madura Que eu conheço Também amo E estou amando Atualmente O Wade Rewind Da Maybelline Que eu acho Que é um corretivo Que tem uma cobertura Um pouquinho maior Mas que sai muito bem Também em peles Como a minha Um pouco mais maduras Gosto bastante dele O preço dele aqui no Brasil Não é dos melhores não Mas eu acho que vale E é um corretivo Que rende bastante Se você for viajar Deixa para comprar lá fora Porque lá fora É bem baratinho E também adoro Corretivos em caneta Para deixar dentro da bolsa Especialmente para dar Aquele retoquinho Ao longo do dia O meu favorito É o da Quem disse Berenice Porque ele agrega Iluminação E um pouquinho De cobertura É perfeito E maravilhoso Para retops Então esse foi o vídeo Onde eu divido Com vocês Minhas experiências Meus produtos favoritos E algumas técnicas Sobre o uso Do corretivo Se você é de Brasília E quer aprender Como usar o corretivo A seu favor Da sua melhor maneira Marca uma aula De automaquiagem comigo É só mandar um e-mail Para esse endereço Que está aqui embaixo Obrigada por assistir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo